Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rica, estou trazendo mais uma vez o jogo Max Jogo exclusivo do Xbox One Da Microsoft Estamos na nossa próxima fase, o Pai Carvalho, o Carvalho Pai Deve ser uma árvore muito grande, um carvalho muito grande Você está indo para o Pai Ong, ele não está facilmente acolhado, mas eu tenho que ver com o Carvalho, o Carvalho é ainda mais poderoso Aham Isso, cara, isso, desenha, beleza Isso, pula Pô, perigoso isso daqui Um, dois, três e... Demais Opa, que burro É bom fazer a plataforma enquanto está em cima, né Tem um olhinho ali, vamos ver como que a gente faz para buscá-lo E eu não sei Checar a gravação, está ótima, beleza Espero que no som não esteja saindo barulho de chuva Igual agora um trovão Que deu aqui perto de casa Estou com a janela aberta Só que não dá para fechar porque está muito quente, mesmo com a chuva que está dando hoje E eu acho que esse é o Carvalho Caraca, que medo dessa árvore Será que é a árvore de cu? Nossa Será que você vai aprender algum novo poder lá em cima? Só pode, né Caraca Engraçado que as coisas começaram a acontecer automaticamente de novo Nossa Quase Nossa, esse jogo é muito bonito, hein Simples, criativo e muito bonito É o tipo de jogo que eu admiro Que é uma obra de arte Vamos Isso aí Opa Calma Opa 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 Nossa, dei um mergulho ali, que droga Não, peraí Esqueço que não é Mario De novo Não, peraí Vou tomar mais cuidado na próxima vez Opa, só que não Agora Isso O que tem para a esquerda aqui? Ah Tem você, né Será que está saindo o barulho dos trovões? Nudge, nudge E agora Eu acho que vou desenvolver uma nova técnica aqui Mano, que medo Ah tá, eu consigo fazer esse posse Entende? Agora é só balançar um pouquinho aqui E pronto Bom, não deixa de ser um novo poder, né Max Você pode atingir um vinco a um branco Será que eu consigo ir ligar aqui? Ah, não Que louco Dá para conectar Os cipós Nas superfícies Não falei nada Xbox Sai Peraí Dá para nascer daqui? Não, não dá Então Dá para ligar aqui? Dá Ah, daí eu corto Entendi E eu criei um Isso Eu ia pegar impulso aqui Mas Nossa Calma aí Muita calma nessa hora Vou cortar bem aqui No cantinho Que eu acho Foi isso que eu fiz de errado Deu um mergulhão ali Por aí Não consegui Tive que ter uma Agora Tem que ir para a esquerda Ou para a direita Pelo jeito Está falando para cortar aqui Então Esse aqui Que eu vou cortar Nossa Droga Caraca Essa parte Está difícil Peraí Peraí Não Não Peraí Muita calma Nessa hora Na próxima Eu vou Nossa Sem chance Nossa Não Caraca Viu Muita calma Muita calma Peraí Acho que Essa parte Eu não vou Precisa cortar Eu vou Creio que Eu vou Passar isso Rapidamente Não dá Não dá Não dá Talvez na próxima Nossa Quase Droga Peraí Que eu vou Ter que dar Um jeito Aqui Corta Aqui O jogo É tão sacana Que ele ensina Até De tão fácil Que ele acha Que é Péssimo Momento É Eu sei Que eu estou Melhor Já Não dá Eu tenho Que pular Quando o negócio Estiver Vindo Agora Por exemplo Não dá Agora Aí vai facilitar Uhul Tá brincando Nossa O sapinho Me matou Bom Pelo menos Estou aqui Embaixo Já Foi isso Tinha outro Tinha um monte Ali Que droga Pior que eu Não estou Nem vendo Tá brincando Você Tá doido Tá doido Tá louco Tinha um 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 vamos ver o que eu posso fazer aqui então aumentar aqui e será que tem um cipó que chega até aqui nossa eu consigo amarrar o cipó em qualquer lugar que 10 porra isso eu curti em nossa muito louco e agora eu posso nossa mergulhar nas plantas espinas vermelhas e morrer não beleza agora eu já sei o que fazer eu posso cortar isso daqui fazer uma plataforma aqui e fazer um uma tirolesa isso aí opa é só que não é tão uma boa ideia droga já sei bom um pouquinho mais complicado do que imaginei então vou ter que fazer alguma coisa diferente apesar de parecer que é uma coisa simples vou tentar cortar aqui vamos ver se eu consigo chegar nessa planta não chega então se eu conseguir chegar aqui em cima não se eu conseguir chegar diretamente ali ah dá beleza teoricamente ele vai chegar já na grama isso garoto se vier das dúvidas vou tentar fazer um negócio mais pro alto né vai que o menino não consiga subir né conseguimos é isso aí droga controle tremendo isso não é um bom sinal corre 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 oh não e o mais da hora que eu vou ter que correr provavelmente e utilizar a caneta em não eu pensei que o tempo ia parar pra não usar a caneta eu vou ter que parar ali usar a caneta ai ai só faltava essa né ou não mesmo se eu errar um pulinho desse já era eu vou ter que parar aqui pra usar a caneta isso é uma droga nossa ainda me pegou ah não acredito e comeu eu já sei o que que eu fiz de errado quando eu usei a caneta eu criei o cipó do meu lado eu tenho que criar o cipó do outro lado pra ele não ir e voltar pra ele só voltar isso aí assim ó pra esse lado eu já pulo aqui já ahhhh ahhhh corre menino corre corre não me pegou mas eu fui bem nessa droga o menino que não correu Que adianta ter esse lápis mágico aqui Corre O Mario corria Vai Vai, corre, corre Por que você cai aqui? Corre, pula mesmo Enquanto isso, acabando o mundo lá fora de chuva Chuva de verão pra acabar com tudo Corre Esse pulo desse bicho aqui Tá muito foda E agora? Deixa eu ver O que que eu faço? Tá Tô vendo que tem alguma coisa ali Não consigo fazer nada com isso E nem com isso Será que Não, já sei Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Acho que eu tenho que chegar com aquele galho ali Ah, já sei Vai, vai Pro outro lado Pro outro lado Peraí, peraí Agora vai Isso Olho sem vergonha Por causa de você que eu tô me matando aqui Acho que consegui, né Ufa E é isso aí, galerinha Muito obrigado por quem ficou assistindo até agora Um grande abraço E a gente se vê até o próximo vídeo Valeu, galera Fui Tchau Tchau Hum!